Boa noite a todos, muita alegria no coração, estamos de volta. Esse ano a gente veio para essa etapa local, etapa que deixou todo mundo em boca aberta. Músicas de extrema qualidade, músicas de compositor de semi-arvante. Isso nos enche de alegria e mostra que a gente tem um tido certo. Um tido certo em valorizar a música local, um tido certo em valorizar a nossa cultura e possibilitar eles terem uma maior possibilidade de concorrer a um evento que já tenha uma conotação nacional. Viva o prêmio Lono Terra de MPB! A noite de hoje já, como sempre, sendo arrebatadora. Que saudade dessa frase! E abram-se as cortinas! Primeiramente agradecer a Secretaria de Saúde, que construiu junto conosco todos os protocolos. Fizemos uma testagem de todos os músicos, aferição da temperatura, conferência das carteiras de imunização. Tudo isso mostra que é possível a retomada de forma segura e respeitosa. O 16º Prêmio Lolo Terra, a Caste São Miguel Arcanjo. Pessoas visitando, muito legal, trabalho muito bom da nossa Secretaria. Parabenizar todos os músicos que vão participar até domingo. Sejam bem-vindos, os que vêm de fora. Boa sorte aos filhos da terra. E assim caminha a nossa querida São Miguel Arcanjo. Eu acho que essa primeira noite deixa para nós aí a mensagem de que a gente conseguiu o que a gente queria com o músico local, com a etapa local. Nossa expectativa está muito grande ainda, com a etapa regional e a etapa nacional que vem arrebentando a partir de amanhã. E domingo a gente fazer aquela final do 16º Prêmio Lolo Terra do MPB. Um forte abraço a todos vocês que nos acompanharam na internet. E todo mundo que esteve aqui, deixando essa casa maravilhosa, casa lotada hoje, numa quinta-feira de chuva. Nosso carinho e nosso respeito por todos vocês que estiveram aqui. E amanhã a gente está esperando todo mundo a partir das vidas. Beleza? Valeu, Leandrinho. Valeu, Agora TV. Mais uma vez mais. Eu sinto o Lolo Terra o teu cantar. Eu sinto o Lolo Terra o teu cantar.